Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site WeVitcoin com o tema. XRP Ledger Foundation abriu um escritório novo na Europa. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Muito obrigado pelo apoio que vocês me dão. E daqui a gente vê mais uma expansão do projeto XRP para o mundo. É uma notícia muito boa para quem investe no ativo. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda. Só uma tentativa de manter a comunicação sobre o mercado de criptomoedas com vocês aqui pelo YouTube. Vamos ler a notícia e ver o que está falando para nós. O XRP Ledger Foundation foi criado em 2020 e recebeu grande impulso financeiro da Ripple. Com certeza, a empresa Ripple sempre estará por trás do projeto XRP. E é importante ver que mesmo com o processo da Comissão de Valores Mobiliários em cima da empresa, o projeto XRP e a expansão da Ripple pelo mundo continua progredindo. De acordo com o Twitter recente da XRP Ledger Foundation, foi aberto um novo escritório em Tallinn, na Estônia. Parece que a Ripple anda querendo expandir o mercado do XRP para países em que a legislação e a regulamentação do mercado de criptomoedas parece ser mais clara, mais fácil de compreender. Ao responder a uma pergunta sobre o motivo da escolha deste local, a fundação mencionou que a Estônia é um lugar inovador e avançado no que diz respeito a regulamentações, com a sua documentação digital e cidadania de outras coisas semelhantes. Então, parece que a Ripple anda escolhendo países onde as regulamentações para o mercado de criptomoedas são mais claras. Isso é bom, isso é muito bom para o projeto, muito bom para nós que investimos no ativo. O XRP Ledger Foundation chamou isso de, entre aspas, as principais razões para escolher este país e espera que os desenvolvedores do XRP Ledger cheguem ao escritório em breve. Galera, muito bom, a gente vê que a XRP Ledger Foundation foi criada em 2020, nós estamos no ano de 2021 e estamos presenciando o crescimento, o desenvolvimento do mercado de criptomoedas. Isso é muito importante, eu acredito que somos muito privilegiados por ter essa informação nesse momento em que o mercado anda sendo um pouco conturbado pela briga com a China, com certeza a falta de regulamentação, os riscos são muito altos, mas se não arriscar, com certeza não teremos bons lucros. Lembrando, gente, o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. É mais uma tentativa de mantermos informação, um vínculo informativo pelo YouTube sobre o mercado de criptomoedas e investimentos. Conforme relatado pelo U2D anteriormente, o XRP Ledger Foundation foi introduzido em setembro do ano passado como uma organização independente que pretende impulsionar a adoção e o desenvolvimento do XRP Ledger. Vocês veem, gente, que o mercado anda expandindo recentemente, anda crescendo recentemente e estamos presenciando isso na nossa frente, então acredito que isso é um privilégio. Com certeza, tem um certo risco de investir nesse mercado por causa do que anda acontecendo no mundo, pandemia, China brigando com Bitcoin, que ainda tem uma certa dominância. Só que, como um inscrito meu disse, o único risco que eu tenho na vida é de continuar pobre, então vou fazer os meus investimentos em criptomoedas. E para mim não está errado não, ele está certo. A fundação recebeu doações da Ripple que totalizam 6,5 milhões de dólares. Então está aí, galera, um vídeo informativo sobre a expansão do projeto XRP pelo mundo. Lembrando, novamente, não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se você quer investir no projeto, sempre recomenda fazer seus estudos, analisar a empresa, analisar as pessoas por trás do projeto, se vai de acordo com os seus fundamentos. E daí você faz seu investimento analisando o risco. E daí a gente vê se no futuro poderá ter bons retornos ou não. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que é inscrito no canal, se inscreve, deixa de curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.